E aí, Rosminaria! Eu sou o Solon Asef, do canal dos Rosmineiros, e no vídeo de hoje, gente, tem versão Deluxe Origins. Eu vou estar mostrando todos os detalhes do esqueleto Dragon Blaster pra vocês. Bora lá? E, finalmente, os Deluxe que faltavam chegar no Brasil, chegaram, gente, que é o Snake Face e o esqueleto Dragon Blaster. O Snake Face já tem review aqui no canal, mas hoje vou estar trazendo a figura do esqueleto Dragon Blaster, que é aquele esqueleto que vem com um dragão nas costas e solta água, galera. Muito bacana, né? A gente conseguiu pela Amazon. A Amazon Brasil trouxe, tá, galera? Então, fiquem de olho. Se você não tem, corre lá pra pegar, porque é essa figura que a gente vai estar mostrando todos os detalhes pra vocês. E eu vou estar trazendo também a versão clássica desse esqueleto pra gente fazer uma comparação, o que é sempre muito bem-vindo, né, gente? Bora lá pro review! Aqui, galera, já tô com o esqueleto em mãos. Venham vê-lo na embalagem. Tá aqui o esqueleto Dragon Blaster. Tava desesperado atrás dessa figura. Tem uma arte dele muito bacana aqui, com o dragão nas costas. A figura em si tá muito bonita, chamativa, né, gente? Vem com vários acessórios, olha só. E o dragão. Esse dragão a gente tá doido pra ver de perto. Bora ver como foi que traduziram o nome esqueleto com o lançador de dragão. Então tá aqui, gente, traduzido com a tela brasileira, né? Esqueleto com o lançador de dragão. Aqui atrás tem uma arte incrível. Olha só que bacana. Veículo novo aparecendo como spoiler, tá? Rimei Fly Force lá atrás. Esqueleto. Enfim, muito bacana. E olha só, gente, ele faz parte da Wave 13 Origins. Essa Wave que mostra aqui na embalagem pra vocês. E já tem review completo dessa Wave aqui no canal, tá, gente? Esse era o último que faltava pra gente fazer review. Então bora lá libertar ele daqui pra gente conhecer os detalhes. Aqui, galera, já retiramos o esqueleto da embalagem. Vou deixar aqui no canto, caso eu precise olhar como é que faz pra fazer essa montagem, né? Venham ver os acessórios. Pra começar, ele vem com esse colete aqui, olha, removível. Então deixa eu tirar daqui o colete, tá, gente? Super maleável e a coloração é muito legal. Gostei bastante. A parte de trás do colete tá aqui, olha, gente. Onde acompanha o dragão. Dragão que tem articulação aqui. Tem? Bora ver. Não. É só o efeito mesmo pra você pôr água, tá? Aqui, galera. Você põe água aqui. Bonito, né? Tá com bastante detalhe aqui. Aqui os dentes, os olhos, tá bem bonito mesmo. Ele acompanha aqui essa corrente. Com isso aqui. Cadeado. Cadeado. A espada completa, tá, gente? A espada do esqueleto. Dessa vez não vem com o cajado. O manual. Deixa eu mostrar o manual pra vocês. Aqui mostra que partes do esqueleto você pode retirar pra poder fazer montagem, tá, galera? Sempre gosto de mostrar isso aqui. E a HQ da Wave 13, né? A gente tem o esqueleto e o Snake Face na capa com outros personagens. Vamos folhear aqui pra vocês poderem ver. Olha que bacana. A Lady Sleater ou é a Medusa aqui, né, gente? Vários personagens diferenciados. Isso aqui acontece em pré-Eternia, gente. Nos passados de Eternia, tá? Tubarão que aparecendo aqui. Fangor também. Muito legal essa história. E um He-Man cósmico, né? Que eu não sei muito sobre esse personagem. Mas tá aí. A HQ maravilhosa pra vocês. E a Wave 13. Essa Wave que a gente já tem review de todos os personagens aqui no canal, tá, gente? Então fiquem de ouro. Agora sim. Vamos ver o esqueleto. Que é o esqueleto comum que a gente já tinha na coleção. Venham ver aqui o molde dele, né? Aqui o esqueleto meio peladinho. Essa Red já saiu na coleção da boca fechada, tá, gente? E tá aqui. Pra ele ficar bonito e diferenciado, a gente tem que montar a armadura dele. E eu vou montar junto com vocês, né? Como eu falei pra vocês, ele vem com essa parte aqui da frente, olha. E é só acoplar aqui no dragãozinho. Espero conseguir fazer isso na hora, galera, aqui com vocês. Porque vocês já me conhecem. Ah, Brendo. Vou conseguir, Brendo? Vamos ter fé, né? Pouco para isso e tem muita fé. Então, vamos ter aí fé e esperança que sim. Olha, gente, fé eu tenho. Eu só não tenho bom manejo, né? Essa é a diferença. Mas, enquanto eu vou pondo aqui, eu quero saber já de cara a opinião do Brendo. Solan é uma figura linda. A gente já adorava na versão Super 7. Super 7, né? Não, Clássics. Na versão Clássics. E estava ansioso para a chegada dessa figura, porque eu sempre gostei muito. E assim, por ter esse mecanismo, mais ainda, né? Então, a gente vai passar o dia aí espirrando água um no outro, nos cachorros. Vai ser muito bacana. Brendo, eu consegui, Brendo. Conseguiu? Olha isso, galera. Nossa, ele fica totalmente diferente, né, gente? A gente viu que é o esqueleto comum que a gente já tinha na coleção. Mas, poxa, vem com um dragão nas costas. Olha como fica. Pensei que ele não fosse ficar em pé pelo peso, né? Porque ele fica pesado, tá, gente? Mas, tá aí. Ficou bem bonito. Como eu estava te falando, Solan, é muito bonito essa versão do esqueleto, né? Não por ele, porque ele é uma figura que a gente já tinha visto comum. Mas, sim, pelos acessórios, pelo dragão, principalmente. Fez toda a diferença. E, como tu falou, está uma qualidade excelente essa pintura aí, né? Matizada. Tudo, Solan, adorei. Adorei a cor, adorei tudo nele, na verdade. Vai ser Aracy hoje, Solan. Será, Brendo? Nota 10 para ele. Já deu tua nota? Já dei minha nota. Nota 10, né, gente? Olha aí, botei o cadeado aqui. Tá, gente? Botei aqui na mão dele, olha, esse... Que é para o dragão não fugir. Então, tá aí, passei aqui por esse espaço. Agora, essa parte aqui fica onde? Prende no cadeado atrás. Será? É, com certeza. Deixa eu ver aqui na capa, gente. Hoje a coordenação motora está boa, né, Solan? Hoje eu estou, gente. É a alegria do boneco novo, né? Isso é só uma desculpa para comprar boneco, gente. Não é, não, galera. A galera sabe que... Que a gente tem que agradecer. Sabe que o vício é o vício. A gente tem que ser agradecido. É aqui que tu diz, né, Brendo? Isso. Bora ver que é para o dragão não fugir. Galera, fica assim. É isso, Brendo? Fica assim? Isso mesmo. Fica bonito, né, gente? Diferenciado. Está aqui o esqueleto. Eu estou achando até que é na outra mão que eu vou pôr isso aqui, Brendo. Ou não? É nessa mesmo. Como foi que vocês botaram aí, gente, na coleção de vocês? Vão comentando aí se vocês já conseguiram. Como eu falei para vocês, eu consegui essa peça na Amazon, tá? Apareceu na Amazon. Demorou para chegar, Salon? Gente, três dias para chegar em casa. Já pensou? Geralmente, para chegar aqui em Belém demora dez dias. Três dias eu fiquei impressionado. Brendo, bora contar essa situação para eles? Quando o cara da Amazon veio entregar aqui... Vamos lá. Gente, bateram, né? Foi num sábado que vieram entregar. Eu disse, ai, Brendo, atende lá. No horário do almoço. No horário do almoço. Eu estou ocupado aqui com o almoço. Vai lá. Aí o Brendo, ai, que droga, não sei o quê. Foi lá. A gente pensava que, na verdade, era qualquer outra coisa menos o esqueleto, né? Porque três dias, gente, quando eu vi era o esqueleto. Brendo, olha, está vendo só? E não é, gente? Agora, Brendo, mostra aqui mais de perto. Já montei. A figura ficou linda, galera. Estou encantado com essa versão do esqueleto. Minha nota é dez também. Não tem como dar outra nota. Mentira, Salon. Nota dez? Não tem como dar outra nota. Olha que bonito que ele ficou, gente. E ele fica pesado, hein? Com o dragão. Mas mesmo assim, se aguenta em pé. Vai botar água nele pra gente ver? Não, Brendo. Hein? Não. Não acredito que o Kiko Fominha não vai botar água pra experimentar. Galera, como eu falei pra vocês, é só tirar a cabeça dele, ó. Você tira aqui, é igual uma coisa de perfume, né? Você coloca água aqui e pronto. Eu acho que eu vou usar pra botar perfume aí, só. Olha aí, gente. Aí você aperta e ele solta a água, tá? Brendo, eu resolvi não pôr, porque, sei lá, eu acho... Porque tu é o Kiko, né? Por quê, Brendo? E tu não gosta que mexa nas tuas coisas, que usem os teus bonecos. Mas sou eu que tô mexendo. Que coloque água nele. Sou eu que tô mexendo. Kiko Penoso, sabe, gente? O Kiko Penoso, que tem pena de gastar. Até se for botar uma água aí pra apertar, vai gastar o boneco. É assim. É o Kiko daqui de casa. É porque depois eu tenho que enxugar, né? Pra ele não ficar molhado e, sei lá, estragar. Não sei, gente. Mas olha que bacana, Brendo. Mostra aqui o pé do dragão aqui atrás. Ficou bem bacaninha esse dragão. Achei que botaram mais detalhes nele, né? Poderia aparecer o esqueleto com esse dragão em algum desenho. Eu acho que ia ficar bem bacana. Será que com o tempo, gente, essa corrente fica preta ou não? Eu espero que não, né, galera? Mas tá aqui. Muito bonito, muito bonito. Tô encantado, Brendo, com o boneco. Encantado. Galera, vou pegar a versão clássica pra gente fazer uma comparação, né? E ver como é que tá a diferença dos dois. Já volto. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita, vai, te inscreve. Comenta o que tá achando do nosso conteúdo. Deixa teu like pra fortalecer o nosso trabalho. E compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu. Voltei, galera. E agora com a versão clássica do Esqueleto Dragon Blaster, né? Claro, gente. Antes de eu iniciar aqui essa comparação, não dá pra comparar a qualidade, né? Porque isso aqui é classics, então é uma coleção de luxo em relação aos Origins, que pra mim eu já acho que tá incrível. Olha só, gente. Que lindo. Que detalhes. O rosto do Esqueleto. Tá vendo só como é igual aqui o do Origins, tá? Ele vem com a espada também. Bem bacana. Eu quero chamar a atenção aqui pra vocês da corrente que oxidou, nesse caso, ó. Corrente oxidou. Por isso, eu espero que não aconteça o mesmo aqui. Colete dele é bem mais duro do que a versão Origins, tá, gente? Bem mais duro. Mas ele tá cheio de detalhes, esse esqueleto. Olha os pés dele, galera. Que legal. Pés de monstro. Tem pintura até nas unhas aqui do esqueleto, ó. Não sei se dá pra pegar foco. Mas tá muito bacana. Mas eu acho que o especial aqui dessa figura, de fato, é o dragão. Nesse caso, é um dragão mesmo, gente. Olha que coisa linda. Todos os detalhes dele. Tá aí com... Tá preso no pescoço. Ele tem articulação aqui no pescoço, ó. Vejam só os dentes dele, que bonito. Cadeado também. Muito bonito, né, gente? Vou botar aqui os dois pra vocês verem a diferença de tamanho. Esse aqui não cospe água, tá, galera? Mas olha isso. Olha que bacana. Eu adoro fazer essas... Essas... Comparações pra vocês. Vejam só a parte de trás. Mas é uma bela homenagem, né? A linha Origins fazendo aí pras coleções passadas. Olha, gente. A versão vintage eu nunca tive, tá, gente? Nunca tive. É a primeira vez que eu tenho aí nesse estilo, nesse tamanho. Muito legal. Gostou, Breno? Adorei. Realmente não tem como fazer essa comparação, mas eu achei que o Origins está incrível, Solon. Dragãozinho mais gordinho, né? Tem... Até mesmo pra caber a água. Sua beleza. A água, né? Exatamente. Gostei muito. A coloração mais forte, mais viva, né, gente? Aqui é como se fosse realmente um brinquedo. E aqui já é uma coleção mais pra adultos. Existe isso, galera? Eu faço essa pergunta pra vocês. Existe isso? Porque tem gente... Tem adulto, né, que coleciona brinquedos infantis mesmo. Enfim, eu sou um, né? Mas tá aí duas versões do esqueleto Dragon Blaster, da Wave 13, pra vocês. Que é uma versão deluxe e acabou de chegar aqui no Brasil. Galera, muito bacana. Espero muito que vocês tenham gostado. Bem, eu vou fazer um clipe bem bacana. Bora curtir um som e admirar um pouco mais da beleza dessas figuras. Tchau, tchau. 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 E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Tchau, Tchau. Hoje eu mostrei todos os detalhes do esqueleto Dragon Blaster pra vocês. A versão deluxe Origins. Mas eu também trouxe a versão clássica, hein, gente? Que é muito bacana a gente fazer essa comparação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei a figura. E até o próximo vídeo, hein, galera? Tchau. 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 Tchau.